Minha turma boa, quero agradecer as demonstrações de carinho que recebi durante todos os dias dessa campanha eleitoral. Fiquei muito feliz com o calor humano e a boa receptividade que tive de vocês nas ruas. O meu sentimento é só de gratidão. Podem ter certeza que vou trabalhar na Assembleia com muita dedicação para melhorar e humanizar a saúde pública e defender uma educação de qualidade, além de atuar para melhorar o transporte e a segurança pública dos paulistas. Peço seu voto de confiança. No próximo domingo, dia 2 de outubro, o meu número é 44033.